Olá, eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietro Bon e estarei lhes acompanhando na disciplina de estágio supervisionado nos anos iniciais. A emenda da nossa disciplina diz respeito à observação, participação e atuação no trabalho desenvolvido nos anos iniciais do ensino fundamental. A avaliação da prática de ensino e formação inicial e continuada. A prática pedagógica nos anos iniciais também requer que o professor pense sobre quem são as crianças com as quais estará trabalhando, de onde elas vêm, do que elas brincam, o que elas já sabem, já conhecem nos anos iniciais. Não podemos nos esquecer desta questão. Há dois elementos essenciais, portanto, a serem pensados para a prática pedagógica nos anos iniciais. O primeiro deles eu pontuo como a concepção de criança e de infância, os quais são sujeitos sociais, históricos e de direito, que vivem o tempo e infância e produzem cultura pelas brincadeiras. Outro aspecto importante é a teoria que embasa ou que orienta a nossa prática docente. Essa teoria ou epistemologia, então, direciona todo o nosso planejamento à escolha de metodologias e formas de avaliação. Portanto, o processo de formação docente, ele engloba diferentes saberes, diferentes conhecimentos e todas as disciplinas que vocês estudaram no curso de pedagogia, que vocês realizaram leituras e reflexões, serão agora muito importantes também para vocês realizarem o planejamento para os anos iniciais do ensino fundamental. Nesse sentido, todo o processo de formação docente exige de nós adaptação aos novos novos contextos, o aprendizado também de novos saberes, de novos conceitos e mobilização de conceitos já internalizados. Todo o momento do estágio supervisionado também exige de nós muita reflexão sobre o que estamos fazendo, para que possamos, então, elaborar conhecimentos e isso exige em todas as etapas a autoavaliação por parte do professor estagiário. Para Vailã e Marcelo, os docentes principiantes necessitam ter um conjunto de ideias e habilidades críticas, assim como a capacidade de refletir, avaliar e aprender sobre o seu ensino, de tal forma que melhorem continuamente como docentes. Então, quando vocês estiverem já na escola, depois como professores, possivelmente dos anos iniciais do ensino fundamental, vocês estarão, como eu disse, mobilizando todos os conhecimentos necessários para a organização, efetivação e avaliação da prática pedagógica. Para o planejamento nos anos iniciais, alguns princípios podem ser pensados e para esses princípios nos utilizamos dos pressupostos teóricos de Paulo Freire. O primeiro deles diz respeito às diferenças. É muito importante que nós conheçamos as crianças e possamos discutir com elas todos os temas e conhecimentos pertinentes à prática pedagógica. Um dos aspectos muito importantes para a organização da prática pedagógica e dos conteúdos nos anos iniciais é a problematização da realidade. Também a pesquisa e a criticidade por parte do professor que levam as crianças a pensarem sobre os conteúdos relacionando com a função social que estes possuem. No curso de pedagogia, o estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental contempla uma disciplina teórica de 68 horas. Nessa disciplina vocês estarão discutindo os conceitos sobre estágio supervisionado e estaremos mais uma vez, assim como no estágio supervisionado na educação infantil, pensando, elaborando, organizando as três etapas necessárias para o cumprimento das 20 horas de observação, 20 horas de participação e 20 horas de atuação. E na atuação nós temos a questão do planejamento das atividades que serão orientadas pelo professor regente da turma, na qual vocês estarão realizando as etapas já mencionadas de observação e participação. Então, resumindo, as etapas do estágio supervisionado nos anos iniciais. A primeira etapa é de observação, a qual engloba o conhecimento da realidade onde se irá atuar, o conhecimento da proposta da escola e os sujeitos envolvidos. Na etapa de participação, realizam-se atividades pedagógicas com a supervisão e orientação do professor regente da turma. Após o planejamento das atividades na atuação, colocam-se as mesmas em prática, sob a supervisão do professor regente. Também o estágio compreende 35 horas, que está relacionado à construção do relatório final do estágio supervisionado, que no caso de vocês estarão apresentando nos polos, em atividades presenciais e também compreende toda a questão relacionada à reflexão da teoria e da prática pedagógica. Agradeço a atenção de vocês, que tenham boas práticas e bons estágios. Legenda Adriana Zanotto